Rio de Janeiro, terra tão bela em que vivemos Este é o Rio de Janeiro, lugar do mundo inteiro Raios, montanhas, florestas, histórias, estádios, ginásios, piscinas Esportes não existe cidade melhor do que o Rio de Janeiro Pra brigar aqueles que serão os melhores jogos do mundo inteiro Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos 2016 Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos 2016 Rio de Janeiro Estamos preparados pra receber de braços abertos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos 2016, Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos em 2016 No Rio de Janeiro É claro, já houveram outros jogos Com outras cidades no mundo Mas nenhuma é tão especial Como o nosso Rio de Janeiro Vamos vibrar, torcer e realizar Vamos jogar, nadar, saltar e correr Pra fazer na nossa cidade Os melhores jogos de todos os tempos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos em 2016 Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos em 2016 Rio de Janeiro Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos 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 Legenda por Sônia Ruberti